Ok, ok, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas minhas Cadê a linha, a número 1 é a fama, as a dizerem Suportável e nada estrava, essa minha BFF Cadê a linha, a número 2 é a everyday bitch Ela é mandraga, nunca dá pra dar Essa é a dudinha, a número 3 Cachorra novinha, não deita pra ex Minha gata pirata, de 4 ela vem Essa aí tá ali, come quieto, come bem